Qual que é a preocupação de você dar o alimento num local um pouco mais alto? Vamos pensar juntos. Natureza, vamos voltar pra natureza. Onde que o cachorro consegue comer? Onde que ele adquire o alimento? Geralmente no chão. No chão. Onde ele toma água? Ele deu no chão. Então, por que elevar isso? A pessoa fala, ah não, melhor pra coluna vertebral, melhor pra cabeça, pescoça e tal. Gente, mas naturalmente o cachorro busca o alimento no chão. Então, uma coisa que é meio importante é que a anatomia dele foi desenvolvida pra melhor funcionar. Pra melhor se alimentar, pra melhor se hidratar na postura normal. Cabeça no chão e com a cabeça baixinha assim. Coisa muito importante, pessoal. Um dos motivos que ele fica muito acelerado pra comer, pode estar relacionado a estar hipersensibilizado com o pote. Ele vê vocês mexendo no pote e já associa com comida. Já começa a babar, já começa a chorar, já começa a fazer um show. E o que é meio importante? De sensibilizar o pote de comida. Então, tá aqui ó. O pote de comida, a ração tá aqui, a gente começa a trabalhar um pouco a ideia de limites e tal. E não é porque eu mexi no pote ou porque eu mexi na ração, que ele vai efetivamente comer. Só que aí eu falo, a gente vai treinar isso só na hora da alimentação mesmo? Não. Não vai ser legal, não vai ser tão útil, não vai ser tão proveitoso por ele. A gente tem que treinar isso sempre. Então, você pega assim, ele come café da manhã, almoço e janta. Perfeito. Só que, se no meio dessas refeições vocês puderem brincar um pouquinho, e até mesmo fornecer uma quantidade mínima, ele vai te sensibilizando. Ele começa a perder aquele negócio de, meu Deus, o tratador entrou no meu canil, vai jogar comida no chão, vai jogar comida no pote, tudo, meus irmãos vão ficar duvidos comendo e eu vou ter que comer o mais rápido possível. Tá. Sacou? Tá. Isso é uma das principais coisas que a gente precisa fazer, de sensibilizar tanto o pote, quanto a hora da alimentação, tá? Só que, depois que ele entender um pouquinho mais, voltar a ter uma rotina legal, mas uma rotina bem educada. Tá. Tá? Hoje ele tem uma rotina, só que a rotina não tá legal, porque tá tendo que engolir a comida. É. Tá? Então, ponto mega importante. Tá. Mexi, nada mais já aconteceu. Vem aqui, tá falando um pouquinho, só no limite. Senta. Vem aqui. Senta. Fica. Pouquinho, tá vendo? Tem que ir. Ok. Essa é a velocidade normal dele? Ou ele vai mais rápido? Nossa, às vezes ele vai mais rápido. Ele vai dar um aspirador mesmo. Às vezes ele vai mais rápido. É. Certo? Então, de novo, ó. Vamos lá. Senta. Essa aqui é a porção diária dele? É. Diária ou da refeição? Não, da refeição. Tá, ok. Por refeição, a gente põe um copinho de meia, dos dois. Fica. Diga, por exemplo. Aí a gente pega a orientação lá do... 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 É. Fica. Lembra aquilo que eu falei? Ó, tá em choque, ó. Lembra aquilo que eu falei? Eu pedi pra ele sentar lá atrás. Sim, sentar aqui. Olha onde ele tá. Não teve consistência. Ó, vem aqui, bonitão. Ó, tá lá. Senta. Fica. Ok. Senta. Fica. Eu... Eu sei que nesse início pode parecer chato pra caramba. Trabalhoso. Pô, Luiz, não tem esse tempo. Pessoal de casa também. Pô, Luiz, não tem esse tempo pra poder ficar fazendo esse tipo de treino. Então, aí a minha resposta é simples. Então, seu cachorro vai continuar comendo esfomeado. Então, ó. Só uma coisa. Ele até deitou. Não que ele esteja deitado numa postura relaxada. Mas ele deitou. Deitou. O cérebro deixa pro pessoal falar assim. Vai com calma aí, Lu. Entendeu? Entendeu? Perlu. Ok. E aí, ó. Até pra dar um bônus pra ele, por tê-lo bem vagarzinho, ó. Então, eu vou introduzindo mais ração. E ele vai perceber que a Ruel Cana não vai acabar. Vai ter pra sempre. E eu não preciso comer que nem um esfomeado. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha esse ritmo. Era desse ritmo? Não. Vemos acelerado. Mais por isso, né? Aí, ó. Então, agora eu tô transmitindo uma outra mensagem. Calma. Dá pra ir de boa. Vai ter mais comida. E uma coisa bem importante, eu ia fazer isso aqui, ó. Se bem que ele limpou tudo. Vai dar planquete. Fica. Você consegue estabelecer um limite. Tá vendo? Só que hoje, no estágio mental que ele tá, de se preocupar com o mais rápido pra se livrar dos irmãozinhos, fazer isso não é muito bagulho. Você estimula de novo a complicação pra comer. Ah, entendi. Tá? Mas no futuro próximo, ok. É legal, você dá o ok. Botão cheio de comida. Você pode fazer parar, volta, senta, virando. Tá? É que hoje o treino foi diferente, tá? Muito bem, meu irmão. Não, tá ótimo. Nem precisou na dose extra. Tá. Tá? Muito bem. Então, lições importantes. Mexer bastante no pote, mesmo nos horários que não são da alimentação. Poder pedir, sim, os comandinhos, são mega legais e mega importantes. E também passar a ideia de que, cara, não vai acabar a comida. Tá. Esse é o mais importante. Não vai acabar a comida. Certo? Certo. Beleza. Maravilha. 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 Maravilha.